Olá, bem-vindo ao canal Quiz da Liz. O jogo de hoje é, o que você prefere versão doces. Antes de começar não se esqueça de se inscrever. E também de deixar o like para mais vídeos como esses. Agora sim bora para o vídeo. Número 1. O que você prefere? Chocolate ao leite ou chocolate branco? Número 2. O que você prefere? Caixa de bombons da Lacta ou da Garoto? Número 3. O que você prefere? Barra de chocolate souffler ou da Garoto? Número 4. O que você prefere? Canudinho yo-yo ou look? Número 5. O que você prefere? Nutella ou Milka? Número 6. Número 6. O que você prefere? Tortinha ou coquí? Número 8. O que você prefere? Passatempo ou Oreo? Número 9. O que você prefere? Número 9. O que você prefere? Fini beijos ou Fini minhocas? Número 11. O que você prefere? Brigadeiro ou macarons? Número 12. O que você prefere? Sonho ou torta de limão? Número 11. O que você prefere? Número 11. Bolo de chocolate ou bolo de cenoura? Número 14. O que você prefere? Ferreiro ou roche ou Kinder Bueno? Número 15. O que você prefere? Ovo de páscoa Kinder ou Kit Kat? Número 16. O que você prefere? Pizza com M&M ou pizza com morango? Número 17. O que você prefere? Pé de moleque ou paçoca? Número 18. O que você prefere? Gelatina de limão ou de morango? Número 19. O que você prefere? Mousse de maracujá ou de morango? Número 20. O que você prefere? Suquinho do Bob Esponja ou Toddynho? Número 21. O que você prefere? Danoninho ou Xamit? Número 22. O que você prefere? Bala da Sete Belo ou Chiclete Babalu? Número 23. O que você prefere? Milky Shake de chocolate ou morango? Número 24. O que você prefere? Donalty com cobertura de chocolate ou morango? Número 25. O que você prefere? Churros de doce de leite ou de chocolate? E aí? O que achou? Não se esqueça de colocar nos comentários o que você prefere. Muito obrigada por assistir. Se inscreve no canal para os próximos. Tchau, tchau.